O que que é isso aqui? Você sabe quais são as consequências da pontuação de crédito baixo? Incapaz de jogar o modo rocker de caramba, o bailaís acha que a gente tem problema. A redução de pontuação de crédito, qual dos nerds está incorreta? Ai, eu vou colocar a primeira porque eu tô com preguiça de ler, mano, mas que se lasque. Ai, tem que responder tudo certo. Sinto muito, você não passou no teste. Ah, não, velho, tem que acertar tudo. Se avisa agora, velho. Ah, não, mano. Você sabe como verificar sua pontuação de crédito? Ah, velho, que porcaria, mano. Eu tenho mais o que fazer, ô, arrombado. Mas vocês não ajudam em nada, eu vou ter que ler isso aqui, que desgrama. Quanto maior a taxa de redução de pontuação de crédito, menos poder restaurar, não sei. Uma alta taxa de redução de ponto indicará que o jogador não tem SP esportivo. Uma alta taxa de redução de crédito é esse aqui. Ah, não, velho. Sabe verificar sua pontuação? Já sei, já desgrama. Se lascar, mano. Nossa, ô, primeira partida eu vou xingar pra caralho, na moral mesmo. Vai lá, vai lá. E agora, hein, a última, hein, a última opção, hein, mano. Ai, ai, ai. Pronto, pronto. Olha lá, pronto, tá vendo? Na quinta parte... Eu... Pois é. O mal cérebro é muito, muito grande. Pronto, não? Tirei de letra essas perguntas. Não tem como não. Muito simples. Muito simples essas perguntas. Manda outras. Eu prometo que não haverá mais violação. Eu prometo é o caralho. Eu prometo que não haverá mais violação. Eu prometo que não haverá mais violação. Eu prometo que não haverá mais violação.